Vamos dar agora um pulinho no Rio Grande do Sul, onde a galera da General Motors do Brasil comemorou a produção de 3 milhões de carros na fábrica de Gravataí. Parabéns ao time da GM! O complexo industrial da GM em Gravataí acaba de comemorar 16 anos de atividades e a marca de 3 milhões de veículos produzidos. Atingida por o Onyx Active, a mais recente novidade da companhia no mercado nacional. Inaugurado em 2000 com o conceito inovador por reunir os principais fornecedores próximos à linha de montagem numa espécie de condomínio industrial, o complexo de Gravataí serve desde então de referência para diversas companhias em todo o mundo. Atualmente, o complexo conta com 19 empresas e produz o Chevrolet Prisma e o Chevrolet Onyx. A dupla de veículos mais bem-sucedidos no mercado nacional na atualidade representa quase 10% de todos os emplacamentos do setor no país. O primeiro modelo feito na unidade da GM no Rio Grande do Sul, no entanto, foi o Celta, que seguiu em linha até o início de 2015, após 1,8 milhão de unidades produzidas. Neste 16 anos de existência, o complexo industrial passou por diversas expansões para poder acompanhar o processo de ampliação e modernização da linha Chevrolet. Entre as três fábricas de automóveis da GM no país, a de Gravataí foi a que mais rápido chegou à marca de 3 milhões de unidades. Em termos absolutos, no entanto, quem lidera é o complexo industrial de São Caetano do Sul, em São Paulo, com quase 6,5 milhões de unidades produzidas desde 1930. Gravataí também é a primeira fábrica de automóveis da GM a instalar-se fora do cinturão industrial de São Paulo, mudando definitivamente o perfil econômico da cidade do Rio Grande do Sul devido ao incremento do PIB, Produto Interno Bruto. Com foco na sustentabilidade, o complexo de Gravataí tornou-se o primeiro da companhia no país a reciclar 100% dos resíduos industriais gerados a partir de seu processo produtivo. Legenda Adriana Zanotto